Quero eu poder lhe dizer que o tempo não vai nos afastar Sei que não há distância em teu, em meu coração Porque estamos juntos, passam os dias, os anos A vida segue seu curso, mas quando nos encontramos Sei que entre nós nada mudou Quero eu poder lhe dizer que o tempo não vai nos afastar Sei que não há distância em teu, em meu coração Porque estamos juntos, as coisas ganham sentido Quando estou ao teu lado, sem medo vivo o presente E o tempo passa devagar Mesmo quando estás tão longe É estranho dizer Mas não sinto dor ou saudade Sei que um dia a gente se vê Quero eu poder lhe dizer Que o tempo não vai nos afastar Sei que não há distância em teu, em meu coração Porque estamos juntos Quero eu poder lhe dizer Que o tempo não vai nos afastar Sei que não há distância em teu, em meu coração Porque estamos juntos E hoje tem mais uma edição do projeto Terceira Terça no Solar Coruja E o convidado desta noite é o músico Gustavo Teles Que aqui está acompanhado de Murilo Moura Olá, tudo bem? Que legal vocês aqui, né? Especialmente, Gustavo Porque você está aqui com um disco novo, né? Saindo do forno Recém-chegado Chegou semana passada Demorou para chegar Mas está aí Eu perdi o medo de errar Meu segundo álbum solo E no show de hoje à noite Você vai tocar algumas canções, né? Desse CD Hoje, Nilton, é o seguinte Lá nesse projeto, no Terceira Terça, né? Que acontece lá no Solar Coruja O Solar Coruja Lugar muito bacana, muito bonito Eu vou participar de um bate-papo E depois rola É um bate-papo informal Falando da minha carreira E também, evidentemente, diversos outros assuntos Porque lá estará o Vitor Hugo, Bola Acredito que o KG também Enfim, um bate-papo informal E posteriormente uma canja E aí eu conto com a participação do meu compadre Murilo Moura Que toca comigo nos Escolhidos também E aí tocaremos músicas do primeiro disco E evidentemente músicas desse novo CD Mas vamos falar do novo CD, então Vamos Aqui na capa aparece você de bicicleta, né? Movimento Em movimento Andando pelas ruas de Porto Alegre Pelo Parque da Redenção também aqui na... E, inclusive, uma sombra, né? Só a projeção dessa sombra E eu te pergunto Porto Alegre faz parte desse teu universo de inspiração? Ah, sim, completamente Pô, eu moro no Bonfim, né? Moro no Bonfim há 18 anos Desde 96, quando eu vim de Vacaria Que é a minha terra natal E aí fiquei um ano em São Paulo Outros dois anos indo e voltando Mas a minha raiz é com o Bonfim Total identificação Pois é, de que forma isso acontece Essa leitura nas tuas músicas? Cara, eu acho que nem se dá... De uma maneira direta De uma maneira consciente, sabe? Mas toda a obra está permeada Tanto que, quando a gente foi fazer a capa Quando nós começamos a pensar E a Carol Corso, responsável pelas fotos Ah, onde que a gente vai fazer? Então, eu falei Olha, na hora a gente vai descobrir E aí, primeiro dia que a gente saiu para fazer Andamos pela Tomas Flores Por algumas ruas Depois, Parque da Redenção Faz parte do meu dia a dia, né? E muita coisa A maioria das coisas que eu componho Foram feitas ou no meu apartamento no Bonfim Ou no próprio parque Ou pela rua, caminhando Na lancheria do parque Da janela, vejo o parque Ah, é? É, a letra de Da Janela É a música número 10 Parceria minha e do Murilo Música dele, letra minha A gente estava lá em casa Ele já tinha a música E pensou Não, espera aí Essa música é um clima de verão Retomada do ano Das coisas, de tudo E ela fala da janela Vejo o parque Penso a janeiro E vou mais uma vez recomeçar Aí fala de andar na rua De encontrar De encontrar pessoas e tal O sinal fechou O cara atravessa a rua Enfim Ela descreve uma situação Desse tipo E fala disso Fala das coisas que são vivenciadas no bairro Legal Mais uma canção então Vamos Ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Música Número 5 Vou colocar o capo aqui Um, dois, três, quatro O tempo de sofrer Está chegando ao fim Eu sei que sim Vejo isso em seus olhos A dor que nos marcou Se foi não é mais dor E o que fica Lágrimas que tratem De levar Teu olhar É o espelho Que me faz enxergar Bem mais longe Quero crer Hoje e sempre E em cada manhã Que tudo Vai ficar bem Estendo minha mão Te peço Te peço Pra ficar Comigo Aqui Com você Não sinto medo Encontro Minha paz Deitado em Teus lençóis Estamos Só Temos Temos Tempo Pra se Amar Teu Olhar É o espelho Que me Faz enxergar Bem mais Longe Quero Crer Hoje e sempre E em cada manhã Que tudo Vai ficar Bem Gustavo, outro disco que está saindo também, esse aqui, esse CD, Júlio Riso e Pata de Elefante, um cesteto da pata. Isso aí. Nilton, isso aí é o seguinte, pra quem não sabe, a Pata de Elefante encerrou suas atividades em março do ano passado, e nós já tínhamos esse disco gravado, então ele chega agora, ele foi pra fábrica juntamente com o meu, chegou há poucos dias, é um belo registro, é um registro de cesteto e o registro derradeiro da Pata de Elefante. Então, quem quiser adquirir esse disco, nós estamos distribuindo agora, é um disco independente, então a distribuição é por nossa conta, mas tem nas lojas do ramo, aqui de Porto Alegre, Livraria Cultura, e dá pra adquirir diretamente conosco, assim como o meu também, só entrar em contato diretamente. Beleza, Gustavo, foram quantos anos de Pata de Elefante? Onze. Onze anos, quantos discos? Quatro. Quatro shows em todo o Brasil, shows na Argentina, e a Pata, eu fico, tenho muito orgulho do trabalho que a gente desenvolveu, porque a Pata hoje em dia é uma banda que é referência, né, no que diz respeito à música instrumental, e a gente conseguiu levar a música instrumental pra um público acostumado a ouvir música com vocal também. Então, a banda acabou, mas a música fica... Tem até um clipe de vocês que vocês brincam um pouco com isso, né, que é brincar com o cantar o instrumental, né? Isso, exatamente, o clipe de um olho no fósforo, outro na fagulha, que eu faço um personagem ali que canta a música sem a letra, né, que fica no... É, é isso aí. Bom, legal, o projeto Terceira Terça acontece, então, hoje, 8 horas da noite, no Solar Coruja, Rua Riachuelo, 525, Estação Cultura fica por aqui, com mais um pouco de Gustavo Teles e Murilo Moura, pra encerrar a faixa título, né, do disco, Eu Perdi o Medo de Errar. Nilton, eu agradeço mais uma vez, muito legal poder estar aqui no Estação Cultura, novamente, eu sou freguesa há muitos anos, o site é gustavoteles.com.br, dá pra fazer o download gratuito do disco, Quem quiser adquirir o disco, pode entrar em contato comigo pelo Facebook, pela página ou pelo perfil Gustavo Teles, tá bom? Obrigadão. Muito obrigado. Essa, então, como tu já falaste, Eu Perdi o Medo de Errar. Um, dois, três, quatro... Sigo tentando, reaprendendo, Reinventando o meu caminhar, Dos meus anseios e dos problemas, Sei que um dia vou me libertar, Eu perdi o medo de errar, Eu perdi o medo de errar, Tantos tropeços, erros e quedas, Que aprendi a cair, Que aprendi a cair e levantar, E se a dor ainda existe em mim, Sei que um dia vou me libertar, Eu perdi o medo de errar, 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 Eu perdi o medo de errar. Amém.